Sim, é isso que esperamos. Perante a nossa massa associativa que peço desde já que compareça, que dá-nos força, dá-nos aquilo que precisamos. Esperamos sim, temos vindo a trabalhar nesse sentido. Sabemos que vai ser um jogo difícil. O Alhanes vem numa derrota, mas de certeza que vai querer voltar aos pontos. Mas nós temos a confiança no nosso trabalho de que vamos conseguir a vitória e daqui para a frente continuar. Este jogo, uma vez que o Nacional está a 6 pontos do último lugar e 9 do lugar da Liga Europa, é quase um final do Nacional? Não, eu não penso que seja assim. É verdade que o campeonato, que as equipas estão muito próximas. Tanto é que equipas que possam estar acima de nós podem ainda crescer e que as equipas que estão em baixo possam subir na classificação. Não é o final. Nós não pensamos assim, pensamos jogo a jogo. Sabemos que a Europa já esteve mais perto, é verdade. Mas jogo a jogo e com o pensamento clarificado, penso que podemos conseguir. Se o Nacional tem que tirar algumas dificuldades ou sentar algumas dificuldades com equipas que jogam mais fechadas. Mais fechadas. Se é, por exemplo, o Alhanes também tem que jogar neste sistema. Portanto, será um jogo complicado também para eles? Sim. Em princípio, penso que eles vêm cá jogar de maneira mais fechada, não é? Um estado difícil no nosso. Mas há de reparar que não somos só nós. O Porto também já empatou em casa com o Alhanes com equipas mais fechadas. Ainda ontem vimos o Barcelona com o AC Milan. O Milan recuou e conseguiu surpreender no contra-ataque. Temos de estar atentos a isso. Mas o ministro está a trabalhar as situações durante a semana. Vamos tentar contrariar essas equipas de uma vez por todas. O Miguel, por favor, está em defesa do Nacional. São dez jogos já para a Liga. Tem 19 anos. Há uma época passada a fazer ideia. Entendem-se a acessar-se tão solidificar, não é? Claro que não. Eu trabalho todos os dias com esse intuito, não é? De aparecer. Mas também foi uma questão de oportunidade. O ministro apostou em mim. Tenho conseguido responder bem. Espero continuar. Vamos ver daqui para a frente. Este clube tem ajudado a projetar alunos de centrais. Conhecido logo, somente, etc. O Miguel, o que você também pensa por exemplo? Eu não penso já tão longe, não é? Sou muito novo, tenho muitas coisas a aprender. Passo a passo, mas quem sabe, não é? No futuro, possa acontecer. Tchau, tchau.